A família lá na J.R. Confecções, organização dos alunos do M. João. Que você faz essa festa em comemoração do Dia das Crianças aqui do povoado de Bicuíba, município de São Bernardo. Quantos anos? Esse é o sexto. Sexta edição, né? Qual é a sua sensação de você estar presenteando toda a criançada do município de São Bernardo, que é a sua terra natal, o povoado de Bicuíba? A sensação é de felicidade, né? De alegria. E momento de agradecer a Deus por a gente poder dar aquilo que a gente não teve na nossa infância com os nossos conterrâneos, né? Estamos oferecendo essa alegria nesse dia, né? Eu me sinto muito feliz, muito grato. E agradeço muito a Deus por a gente ter essa oportunidade de fazer essa alegria todos os que não sabem. Muito obrigado, J.R. Muito obrigado, J.R. 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 E aí